Entre os oito presos está o ex-vereador Maurício Beraldo, que também já foi superintendente de habitação da secretarista do Áudio Cidades. De acordo com o Ministério Público, ele seria o chefe do esquema, que lesou pelo menos 500 famílias de baixa renda que sonhavam com a casa própria. Ele chegou ao MP fazendo xingamentos. Vocês são artistas, né? A gente comprovou que esse dinheiro que entrava na SHC eram transferidos para a conta pessoal do senhor Maurício Beraldo e de alguns outros investigados aqui. Então tem depósito em dinheiro de 50 mil reais da conta da SHC diretamente para a conta do Maurício Beraldo. Sendo que o Maurício Beraldo nem sequer, desde 2002, ele não faz mais parte da SHC formalmente. E informalmente é ele que comanda todo o esquema. Todo o esquema incluiu a sociedade habitacional comunitária sem fins lucrativos. Além de Maurício, a atual presidente Maria Aparecida, mulher dele, foi presa. Assim como a irmã dela, Emília, que era tesoureira. O diretor e ex-presidente Pedro Bezerra, um ex-funcionário que teria se infiltrado na AGEAB e outras quatro pessoas. A Operação Alicerce cumpriu ainda nove mandados de busca e apreensão e quatro de condução coercitiva. E o sequestro de bens de dois milhões de reais. A primeira etapa do golpe aconteceu entre 2005 e 2011 e lesou pessoas que tinham lotes e queriam construir uma casa no residencial João Paulo II. Essas pessoas tinham que trabalhar na obra, pagar o Alicerce de cerca de três mil reais e pagavam em dinheiro. Nós temos os recibos dessas famílias que não receberam. O outro golpe fez com que muitas famílias ficassem endividadas. Algumas deixaram até de comprar remédios para conseguir a quantia de 15 mil reais. O valor era exigido pela associação para que as pessoas tivessem o nome colocado numa lista para receber uma casa. Na segunda etapa do residencial João Paulo II. O foco de atuação deles, desse grupo, é que eles cobravam valores dessas pessoas de baixa renda indevidamente. Porque a partir de 2011 o Estado assumiu toda a construção dos loteamentos, principalmente do João Paulo II. Mas mesmo assim, como havia um convênio entre a SHC e o Estado, e a AGEAB, A SHC elaborava essa primeira lista e posteriormente encaminhava para a AGEAB. Mas para elaborar essa lista, de muitas pessoas, eles cobravam esse valor que chegava até a 15 mil reais. Responsáveis pela AGEAB foram ouvidos pelo MP e disseram ter ouvido falar do esquema, mas não tinham provas. Foi por ato durante a investigação que um funcionário foi colocado, por assim dizer, pelo Maurício Beraldo, pelo ex-vereador Maurício Beraldo, dentro da AGEAB, mas essa pessoa não mais trabalha lá. A investigação mostrou que de 2012 a 2016, a sociedade que se dizia ser sem fins lucrativos, movimentou cerca de 2 milhões de reais e não se sabe onde todo esse dinheiro foi parar. Já se apurou que quantias de 50 mil reais foram depositadas em favor de Maurício Beraldo. Em relação à tipificação da conduta dessas pessoas, até agora o que está delineado são condutas que se enquadram em organização criminosa e, sobretudo, em corrupção passiva. Alguns casos específicos vão se enquadrar na situação do estelionato, mas isso será avaliado individualmente.